Música Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um programa dentro da área, direto dos estúdios da TV Litoral Sul, nosso programa já com muitas histórias e muita história, começa sempre às 22h e termina às 11h, mas tem as reprises aí ao longo da semana na TV Litoral Sul. Você interage conosco, você é peça fundamental do nosso programa, nós temos vários canais de comunicação, daqui a pouco aparece aí na sua tela, nós temos o telefone 34379767, nós temos o nosso WhatsApp, que é o 988-23-5031 e tem na nossa fanpage, no programa dentro da área, você também pode ver o nosso programa ao vivo e interagir conosco. Como prêmios hoje, nós temos um kit da colina, que vem um chaveiro e um boné, e também uma camisa de treino oficial do Criciúma, oferecimento da Embratex, que é a empresa licenciada de produtos do Criciúma e Sport Club. Boa noite, Coutinho, boa noite, Milholly, tudo bem com vocês? Boa noite, também convidado. Então, deixa eu apresentar o nosso convidado, o empresário ex-jogador Carlos Alberto, que está aqui conosco hoje, muito boa noite. Boa noite, minha filha. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Como jogador, o Carlos Alberto ganhou pouco dinheiro. Naquela época, os salários eram baixos, agora como empresário, ficou milionário. É, até saiu hoje no ranking dos mais milionários da Forbes, não é isso? Onde foi isso? Onde foi isso? Sobre isso aí, não sei não. Carlos Alberto, o popular pneu. Pneu. Por quê? Ele ficava bravo comigo, porque na época eu era o preparador físico da equipe, aí eu brincava, fazia, o professor, onde é que é o Carlos Alberto? Eu dizia, minha alma. É aquele de Inhaúma, né? É um... Nem escola de samba tem no teu bairro lá? Não, esse local é um local chamado Inhaúma, é uma terra do cemitério lá. Eu falei, Cotinho, pô, lá, que coisa, é um lugar horrível de morar. Onde que é? Inhaúma. Ele gravou, agora sabe? Prova, isso aí pegou. Agora não tem jeito. Mas era um bom tempo, né? Porque era um time de gente que corria muito, né? Muito. O Carlos Alberto era um exemplo de um atleta que se doava totalmente no jogo, né? E por isso que era bem quisto aqui por todo mundo, né? Carlos Alberto, Rachedi, quem era o outro parceiro do meio de campo? O Jair. O Jair, o Carlos Alberto e o Rachedi. Mas teve antes, né? Antes teve. Não, mas eu acho que se esse meio de campo marcou mais. Jair, o Carlos Alberto e o Rachedi marcou mais. Nós tivemos uma época do... Chegou a pegar o Serginho? Cheguei. Carlinhos Baracanã? Foi em 84. Barbieri. Mas aí era meio desorganizado o time, não era organizado como era esse time dele. Prato. Né? Eram bons jogadores, sem dúvida. Até melhores que os nossos, né? Com certeza. Né? Tinha mais experiência, tive tudo mais só. Só que ali... Mas não, havia mais malandragem. É, uma malandragem. Já tinha os jogadores mais rodados, né? É, mais rodados. Que tem a malandragem positiva e tem aquela malandragem. Olha, eu não diz nada, né? Eu sou prova disso aí, porque nessa época eu não tenho na minha cabeça certinho, né? Quando é que era esse time que veio o Tarciso? Aí depois veio um time. Tarciso e Tarciso. Não, o Tarciso veio em 85. 85. 85, pois é. Então, era essa época que era Valor, Paulinho Beleza, aí veio Roberto Bertucci, veio o Toninho Oliveira, veio o Tarciso e eu não sabia nem o que fazer. Foi em 85. Certo? 85. O Toninho Oliveira quando chegou aqui era um jogador que eu via na televisão correndo pelo Santos. Certo? É uma bala. Uma bala. Chegou aqui, aí, baixinho, engraçado, gente boa, muito boa. Professor, eu não posso correr. Não, mas foi o que o melhor ele falou. O senhor travante foi na seleção? O Roberto. Bertucci? O rapaz nesse? Rapaz educado, fino, mas também não deu certo. Não, mas o time não acertou. Passou em mim três vezes. O time não acertou. Não, não acertou. De 12 ficavam fora de 6? Isso aí. Mas e esse caso do Toninho Oliveira? É um episódio interessante, Coutinho. Sim, porque eu participei daquele momento e tive que fazer 22 dispensas. 22. Nossa. Não, mas você veio depois disso, né? Depois? Não, eu sei, mas no final, né? Eu tinha ido embora, já. Sim, sim, 85. Eu já tinha ido embora. 85 para 86, para montar o time de 18. Foi, foi, foi. Foram feitas 22 dispensas. Mas não tinha como ficar com aquele time, né? Eu não sei como é que o time contratou. O Toninho Oliveira só para a rapaz da mente. O goleiro valou. Valou completamente fora de fora. Completamente fora. O Toninho Oliveira, eu cheguei e disse, eu não posso fazer corrida longa. Eu disse, não, tá bom, então vamos, calma, vamos analisar as coisas. Eu não posso fazer peso. Eu não posso fazer areia. Eu disse, você pode jogar bola? Não jogar, eu posso. Aí o Gilberto Tim, né? O Gilberto, lembra? O Gilberto Tim, né? Era o preparador do Filho dos Santos. Aí eu peguei e liguei para o Gilberto Tim. Professor, identifiquei e tal. Olha, eu precisava de uma informação sobre um jogador que não pode fazer nada aqui. Daí ele começou a rir. É o Toninho Oliveira. Ele disse, é, não pode fazer nada. Só grama, professor. Só grama e ele vai correr mais que todo mundo aí. Aí pronto. Então o que fazia, meu Toninho Oliveira? Só grama. E muito cheque sem fundo também, né? E muito cheque sem fundo. Ah, daí não sei. Aí podia pular, né? É melhor, aquele zagueiro que veio também, um de Curitiba, um escuro alto. Veio de quê? Curitiba. De Curitiba? O Opa, o Guardel. O Guardel. O Guardel, o Guardel. E era, era um bom jogador. Só que não acertou. Só que eu tinha. Não tinha como entrar em fórmula, né, velho? É, quando você tem, num bom elenco, alguns furos de disciplina, de ordem, de irregularidade, você contamina o ambiente. É muito difícil. E o Tarcísio, por exemplo, não fez nenhum trabalho comigo. É. Nenhum trabalho comigo. Ele, ele, coletivos e departamento médico. Passagem, recuperação. O Tarcísio veio do Grêmio, ele tinha um buraco aqui. Isso mesmo. Ele tinha um buraco aqui, que era só pra votar em chile. Ele, coitado, ele não tinha mais posição de jogar com ele. É, um dia veio um amigo meu de Joinville pra cá e ficou no Crisul Hotel, na época. O Crisul estava, era o hotel, logo, logo vai voltar a ser um outro hotel, olha, né? Intercity, é isso? É o nome do novo hotel ali. E daí o Nadu, já faleceu, inclusive. E aí ele me ligou. Coutinho, eu disse, ô, Nadu, eu estava comendo. Estou aqui no Crisul. Estava no Crisul, não é, do que eu estou? Então, preciso te dar uma notícia. É a décima caixa de cerveja que sobe pro quarto do Tarcísio. Os moleques estavam todos lá reunidos. Eles vão fazer o quê, né? Não, mas esse negócio de contratações é... Quem que pediu? Quem que pedia contratações nessa época? Ah, não tinha Leipelé, então havia muita liberdade de jogador, um passe livre. Eu só ia parando por ali e ia se oferecendo. Mas, Carlos Alberto, a sua volta a Crisul, você está trazendo o jogador Gabriel. Já. Já acertou o Crisul? É, ele está em fase ainda de... É? E o que deu o menino Jefferson? Que você levou pra onde agora? Eu levei, não. Ele saiu daqui e eu não sei o porquê. Foi uma pérola que tu acessa. O Jefferson é um jogador que estava mais espontável aí como um grande futuro. Isso, isso. Tu perdeu a ligação com ele? Não, o que aconteceu? Ele ficou com um empresário, não sei nem o nome do rapaz, e escutava muito o empresário, né? Eu não sei o porquê, ele não atendeu mais minhas ligações. Eu também falasse, e eu sei porquê ele também falasse. Por quê? Então... Porque o clube pagava dois e o empresário pagava mais cinco por mês. É isso. Então, obviamente que ele tinha vingos total com o cara, né? Não, porque o cara, esse rapaz deve ter feito alguma lavagem cerebral, porque se eu estou aqui, eu até me culpo também, Cloutinho, melhor, porque eu deixei ele muito à vontade. Eu deveria ter vindo mais aqui em Criciúma para conversar, explicar para ele o que é o futebol. Porque largar um clube que nem o Criciúma, para ir para um time que era... Qual é o time que tu falou mesmo? Que ele está lá no... Fio claro. Fio claro. É o que comentam aí, né? Não, é isso mesmo. Depois que eu subi disso, eu até também fiquei... Aí tu não sabe do negócio que foi feito? Não sei nada. Porque eu ouvi uma notícia que o empresário ganhou um milhão para botar ele lá. Eu achei um absurdo, né? É o que é isso. Hoje nem em time grande tem dinheiro para botar assim tão facilmente, né? É, eu só acho estranho o seguinte. É que o Criciúma alega que tem um certo vínculo com ele ainda, né? Perdão. Mas se ele está inscrito no Rio Claro, não tem mais vínculo. Acabou o contrato, morreu. Não, o que o Criciúma tem é o direito de fazer a primeira proposta. Fez para ele uma proposta profissional. E a proposta acertada, ele tem que ser superior para o clube liberar, aí teria que liberar. E o clube que o leva ressarce o Criciúma dos gastos com o investimento da categoria. Porque o Criciúma fez o investimento no Rio Claro. É, isso é lei. Isso é lei agora. Se foi feito investimento ou não, se abriram mão, não sei. Depois que passa a ser profissional, acabou, né? Assinou o contrato, né? Isso é antes de profissional. Aí sim. Aí você tem que ressarcir o clube dos investimentos feitos na vossa. Não, ele não tinha contrato profissional. Como que não? Não, ele ia fazer o contrato profissional. Não. Acabou o contrato. Ele tinha o contrato, era o primeiro contrato. Não, ele fez o contrato. Não, ele fez outro contrato. É? Era o segundo contrato. Acho que era. Mas de qualquer maneira, como elemento da casa, que cria da casa, teria que ressarcir. Isso é lei, não tem, né? Ele está na lei, não é só isso que eu estou dizendo. Mas agora mesmo que o Criciúma perdeu outro jogador, também sem explicação. É essa aí, para mim, foi o menino Lucas. A zero hora, publicou a foto dele com a camisa do Grêmio. Deve ser uma coisa do Pelai, por coisa de alguém, porque não é possível. Muito estranho, muito estranho. Como é que o rapaz, para ir para lá, ele tem contrato e andamento no Criciúma. Para ele ir para o Grêmio, o Criciúma liberou, mandou embora, alguma coisa está acontecendo. É um jogador que, algumas semanas atrás, nós imaginávamos que podia ter lugar. Ele foi só aproveitar. Achei muito estranho essa conversa aí do Lucas. Aliás, no Criciúma tudo é estranho, né? Tudo é estranho. O Criciúma agora contratou o rapaz que trabalhava no Júnior do Flamengo, o Gabriel. Eu imagino... O Júnior do Flamengo, mas ele estava na equipe do Luxemburgo, na China? Ah, ele estava na Arábia. A informação que eu tenho é que ele esteve com a equipe do Luxemburgo, na China. Ah, mas não quer dizer nada. E a última passagem do Luxemburgo lá. Não quer dizer nada. Onde ele estava agora, não sei. O que é que ele é auxiliar? Ele veio para auxiliar o... Ele veio para ser o executivo de futebol do Criciúma. Ah, isso não é brincadeira. Ele veio para assumir o cargo que o Pelai tinha aqui. Então ele vem superior ao Emerson Almeida, que fica como gerente, certo? E intermediário direto de todo o trabalho do futebol como presidente do clube. Essa é a função para a qual ele foi contratado. Quem te falou isso? Está aí publicado? Alguém falou... Eu escutei as entrevistas que foram dadas hoje, as colocações dadas do clube, né? Quem que deu essa entrevista? A rádio, eu escutei na Rádio Dourado. Mas quem deu para a Rádio Dourado foi o Emerson, foi o presidente? Alguém do clube, né? Ah, alguém do clube. Bom, então deixa eu falar em cima disso. Primeiro que não só para apresentar, então, quando o pessoal... Não só para cuidar de futebol também. O pessoal que chegou no campo, ele estava lá como presidente e provavelmente sendo apresentado para os jogadores. A apresentação acontece amanhã. 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 Para os jogadores, ele estava hoje sendo apresentado. A apresentação para imprensa e torcida. Então, deixa eu aproveitar para falar alguma coisa que me compete falar, até para ajudar essas pessoas a errarem menos. É mais um pulo errado que dá o presidente. Ele não entende nada do negócio. É mais uma aventura. Esse rapaz tem 38 anos. Possivelmente, ele é da relação do David. Com certeza. Pode ser. E eu digo, o David não precisa de amigo no clube. Precisa de alguém que olhe para ele nos olhos. Alguém de confiança do clube para conversar com o David. Não alguém que seja amigo do David. Isso é uma bola furada. E esse rapaz só pode ser útil ao Cristina, mas se ainda essa semana ou semana que vem, ele disser assim, olha, presidente, eu tenho três jogadores para vir para cá. É a única coisa que ele pode fazer. De resto, ele não tem o que fazer no clube. E, em segundo lugar, ele joga por terra a função do trabalho do Emerson, que eu considero um menino muito bom, mas está totalmente fora de esquadra. Mas ele não tem nenhuma função útil dentro do Cristina, o Emerson. A não ser falar como um papagaio. Para repetir aquilo que o presidente gostaria de falar, porque o presidente não se expõe. Tem medo, né? Tem medo. Tem medo mesmo. Quando ele vai para a imprensa, ele arruma só bronca, né? Então, ele vai passar... Vão enterrar o Emerson de vez. E esse rapaz vai ficar amigo do David. Inclusive, eu acho que não vai ajudar nada. Se ele realmente é uma indicação do David e há uma ligação com o David, ele vai ajudar em cobrir erros. Atapar alguns buraquinhos. É o que vai fazer. Eu me lembro quando o Caio Júnior... Gabriel é o nome dele. O Caio Júnior veio para cá e depois que ele saiu, ele deu uma entrevista nas portas. Ele disse assim, olha, eu no Clio Schumann não tinha com quem falar sobre futebol. Eu olhava para o lado e falava com quem? Claudio Gomes. Com quem? O Angelone, que não aparecia nunca. Não tinha ninguém. Agora eu imagino a situação do David. Com quem ele vai falar sobre futebol? Com quem? Vai falar com o presidente? Com o filho do presidente? O Emerson, como tu falasse, está engolido. Ficou fora agora um mês e pouco, hein? Entendi. Então, ele está buscando alguém para ter sustentação. Não, mas é o clube que precisa, não é o David? O clube não tem ninguém. Mas ele precisa também. Não, não. É que, infelizmente, o nosso presidente, o Jaime Alfarra, ele não tem embasamento, ele não desfruta de uma condição de criar dentro do elenco, dentro do conselho deliberativo, dentro do meio esportivo de Criciúma, uma diretoria que possa colaborar com ele. Porque eles não querem, melhor. Não, azar, aí comete essa besteira. Eles não querem ninguém daqui, exatamente para isso. Tem dez pessoas que estão aqui. Eles não querem porque é um negócio. Quando é um negócio, eu tenho um negócio, eu não vou trazer alguém para me incomodar. Qualquer pessoa daqui que entrar lá vai defender o clube. Lógico, lógico. Vai defender o clube. E a pessoa que tem um negócio no futebol hoje, ela não tem. Ela tem que defender o negócio. O negócio, não o clube. Certo? Então, esse é o problema. Agora, eu não posso pré-julgar o Gabriel Skinner, né? É, eu soube aqui. Eu não posso pré-julgar. De repente, ele chega aqui, um menino novo com boas ideias, de repente faz um grande trabalho. Então, é estranha essa situação, né? Mas que eu espero que ele possa fazer aqui um trabalho decente. Eu, seguramente, afirmo categoricamente que a bola fora é um meio do presidente se justificar, né? Botar, expor o menino, botar esse rapaz aí de 38 anos, que não tem nenhuma experiência de Santa Catarina, não tem nenhuma experiência, não conhece o Cuxuma. O que ele conhece de futebol, possivelmente tem umas 20 pessoas em Cuxuma que conhecem tanto. Agora, se ele tiver um domínio, uma frequência no mercado capaz de apontar duas ou três contratações, descobrir alguns valores, tudo bem. Se ele fizer o que o Carlos Alberto fez, trouxe aqui o Jefferson, agora trouxe mais o menino. Só que ele foi numa... Pois é, mas veja se ele é só melhor. Por exemplo, então, nós não temos hoje no clube alguém que possa fazer isso. O David indicou um jogador, que é super interessante, que é o Caio Rogel. É da conta pessoal do treinador, certo? Com a pena que ele perdeu o campeonato. É, saiu fora, né? Não perdeu o campeonato. Ele está fora do campeonato. Com a forma não, ele não está fora do campeonato, Cuxuma está fora do título. Não, não sei. Você é esse rapaz? Não tem a menor chance. Não tem a menor chance. O Emerson Almeida está indo buscar dois no Novo Hamburgo, hein? Agora? Foi buscar? Está indo. É, lá tem o lateral. A informação é de que tem dois jogadores do Novo Hamburgo. O lateral esquerdo bom, que todo mundo quer ele, vai ser difícil de tirar de lá. É o melhor jogador do Novo Hamburgo. É o lateral. O Novo Hamburgo é o líder do campeonato. É o líder do campeonato com 18, né? Ainda é o líder. 18 pontos. 18 pontos. Então, de repente, ajeita, né? Agora, o interessante é o seguinte, só para antes do intervalo, né, José? É o seguinte, depois do jogo, o Emerson deu uma entrevista. Eu vi. E ele foi claro. Foi claro. Nós queremos dois meias, um lateral esquerdo e um atacante. Mas o Criciúma jogou 18 jogos e tomou 36 gols. Então, ele tinha que pensar assim, ó. Nós precisamos de dois zagueiros, um volante, dois meias, um lateral esquerdo e um atacante. Daí sim. Agora, exatamente no ponto nevrógico pior do Criciúma, ninguém fala. Eu estou falando isso faz um ano. A defesa do Criciúma é a mesma. Rafael Silva e Gareta e Marlon e Barreto. Desde o ano passado. Desde julho do ano passado. Não, não. Não é? Não, tem o Natan ali, né? Tem o Natan até se machucar. Depois do Natan, ele voltou. Você é morto? O Natan, não. O Natan era esteio na defesa. Tá bom, então vamos. Depois do Natan, então. Depois do Natan, qual era a defesa? Depois e antes. Era uma rosca. Eu concordo contigo. Antes e depois do Natan, era uma rosca. Ah, tudo bem. Mas sem o Natan, era essa a defesa. O Barreto jogava, o Dodd jogava, o Gareta jogava e o Rafael Silva jogava. E era uma peneira. Era uma peneira. Acho que nem era o Marlon. Aí jogava o Magalhães pela direita e mais um pela esquerda, que era eu não sei. Resultado. Agora, nós fomos a 15ª defesa mais vazada da Série B. E fomos o 6º ataque mais positivo. Hoje o Cristiano é o ataque mais positivo do estadual e a defesa mais vazada. Então as coisas continuaram iguais e ninguém enxergou isso aí. Mas não tem analista de rendimento? Não tem um cara que fica lá só olhando. Olha esse jogador aqui. Ele tomou, errou em 10 gols e errou 6 vezes. Pronto. É isso? Tem alguma coisa? Ah, eu acho que é. O scout, né? Tá falando de scout, né? É isso. O David não é um treinador de defesa. Pelo jeito não é. Mas tem que ser, né? Não. Ele tem que ser pelo menos o Renunção, né? Pelo jeito não é, porque ele não consegue ver o buraco que tem na defesa. Mas e os outros? Por exemplo, o nosso treinador de goleiro, que eu não sei quem é, não é possível que os nossos goleiros continuem debaixo do gol no escanteio. Não é possível isso aí. Nós tomamos um gol agora de cabeça do Renault, do Brusque, um zagueirão de 2 metros. Sozinho, não aprendi a cabeça. Não, mas sozinho por quê? Quem é que estava marcando? Não tinha ninguém a marcar era o 12. Eu tinha o 12. Mas não, então isso aí é culpa de quem, melhoria? Isso aí é culpa de quem? É treinamento. É culpa de determinação. Porque eu trabalhei, nós trabalhamos aqui, quando ia para o campo, não sabia quem tu ia marcar. Estava determinado. O senhor vai marcar esse, o senhor vai marcar aquele, o senhor vai marcar não. Não, fala para andar. Se o cara fizer o gol, é culpa tua. Agora, como é que vai sobrar o Dodi com 1,68m, deve ter no máximo, no máximo, né? Com o Neguete, que tem 1,90m de altura, gente? Não tem cabimento. Isso aí, o cara fala, é piada, parece piada. É um absurdo, quer dizer, como é que o teu goleiro não enxerga? O teu goleiro tem que ver quem é que está colocado, onde é que está o teu zagueiro. A Fulanoia, olha lá, é obrigado de orientar. O escanteio demora, no mínimo, demora quase um minuto para ser cobrado. Isso dá tempo de organizar atrás. Isso aí é só ensaio. Isso aí não é qualidade de jogador, é ensaio. Não, eu sei disso. Não pode voltar. Por exemplo, daí, então, a culpa não é do jogador. Isso, velho. Aquela situação ali, ela só pode acontecer se o treinador não alertou. Não, já é possível. O Dodi, posse daquele, daquele tamanho. Eu sou o Dodi, eu já saio correndo ali. Porra, que chama alguém, troca, troca comigo aqui, ó. Voltando ao jogo que foi um jogo bom, até digo, muito bom, né? Um jogo de domingo, de ontem pela manhã. Todos nós sabíamos que o Brusque tem um contra-ataque bem armado. É rápido. Eles são muito... O contra-ataque do Brusque, Carlos Alberto, é muito mais rápido que a defesa do Cristiúma. Então, estava aí um duelo... E bem treinado, né? E bem treinado. Sim, mas o contra-ataque do Brusque é muito mais rápido que a defesa do Cristiúma. Tu vai, tu vai, toma, 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 toma. Estava um a zero e disse, olha, vamos perder o jogo. A hora que saiu o menino lá, disse, vamos perder o jogo. Mas eles trocaram, o lateral direito estava sendo bem marcado no primeiro tempo. Ele não jogou. Não sei se você observou isso. Não jogou, tá? Só que no segundo tempo ele fez isso. Ele trocou, ele veio para dentro. E daí o lado esquerdo... Aí o nosso lateral direito também não jogou. Mas por que o Cristiúma mandou no jogo com 30 minutos? Mandou. 30 minutos. Por quê? Porque a marcação estava mais adiantada, inibiu o jeito de jogar do Brusque, que é o toque de bola. Enquanto o Cristiúma resistiu, o Cristiúma mandou no jogo. E depois o Cristiúma morreu. Aí saiu o Barreto, perdeu sustentação maior ainda no meio campo. Aí eles cresceram e o Cristiúma não teve força. Não teve força, não teve força. Não teve força, não teve dois jogos. Força. O Barreto e o Murilo lá no Barreto. Mas o Barreto saiu no primeiro tempo. O Barreto saiu no primeiro tempo. O Rangel saiu aos 14, se não me engano, do segundo tempo. Aí ele morreu. Ele estava muito bem. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo, deixa eu falar dos nossos patrocinadores. Não, senhora. Não, senhora. Antes disso, é bom para não ficar em branco, que o preparo físico do Cristiúma é um negócio para ser questionado. Tem pergunta até sobre isso. Pois é, mas só que é o seguinte, no jogo contra o Fluminense ninguém falou isso. No jogo contra o Alvaí ninguém falou isso. Peraí, peraí, peraí. Depois do intervalo. Em dois jogos o Cristiúma corre. Em um jogo o Cristiúma não corre, por que que é? Não falou porque tu não trabalha de rádio. Tem? Tu não trabalha, eu também não trabalha. Se eu trabalhar, eu só falaria. Mas eu falei. Eu falei. Não vamos jogar sujeira abaixo do tapete. Certo? Então tá bom. Vigilância Radar, são os nossos patrocinadores junto com a RFSUL, sua concessionária Volkswagen Mãe Caminhões, Colina Volkswagen, tintas Farben, a tecnologia das cores, Previmec, ponto das tintas, Fancred e Asge, Embratex, produtos oficiais do Cristiúma Esporte Clube. Participe mais uma vez, eu vou dar os nossos canais de comunicação, valendo uma camisa oficial de treino do Cristiúma e também um kit da colina. 988-23-5031, o pessoal tá participando bastante pelo WhatsApp e na nossa fanpage no Dentário a gente está ao vivo também. Então compartilhe, fale pros seus amigos, nós estamos lá pra qualquer um assistir de qualquer lugar do planeta. Intervalo e continuamos com o Carlos Alberto aqui, empresário e jogador. Vamos falar depois do intervalo aí sobre os próximos jogos do Cristiúma, quem sabe da seleção brasileira também, tá bom? Não sai daí. Nós, das empresas Radar, temos os melhores serviços de vigilância humana e eletrônica, que permite maior eficiência no monitoramento em tempo integral do seu patrimônio. A Radar também conta com serviços de recepcionista, telefonista, jardinagem, limpeza e mão de obra especializada, todos com certificação ISO 9001. Acesse nosso site ou entre em contato conosco. Em Cristiúma e Araranguá, ligue 3461-6363. Vigilância Radar, segurança e bem-estar para a sua vida. Jornal da Manhã, é dessas coisas da vida da gente que são importantes demais. Jornal da Manhã, o seu jornal regional. Estamos de volta com o programa Dentro da Área. Você interage conosco através dos nossos canais de comunicação. Eu falei o WhatsApp, 988-2351, ó aí na sua tela. E o nosso telefone, 3437-9767. Você interage e concorre a nossos prêmios. Um kit colina e também uma camisa oficial de trem no oferecimento em Bratex. A Radar lançou a campanha Heróis do Futuro, com o objetivo de valorizar crianças e adolescentes de entidades beneficentes como agentes transformadores do futuro através da educação e da profissionalização. Empresas Radar dando mais um exemplo de responsabilidade e consciência social para toda a nossa região. Empresas Radar, telefone 3461-6363. Por parte do Cristiuma, foi para ver o Cristiuma avançar e chegar na liderança do campeonato. Porque a tabela, a situação não produzia esse clima, né? Vamos ganhar do Brusque essa primeira liderança. Então, ao empatar com o Brusque, da forma como nós empatamos, com a calça caindo, depois de estar perdendo em 4x2... É, foi injusto, né, o Cristiuma avançado, para mim. Para mim foi injusto. Para mim a vitória do Brusque era mais justa. Ligue de certas, é. 4x2, em 3 minutos que você conseguiu empatar. Então demonstra que o Cristiuma foi muito mal preparado para o seu jogo, mas muito mal preparado. Ah, mas jogou bem, mas não tinha acabamento. A jogada chegava lá, a frente morria, cada um queria fazer o gol de longa distância. O companheiro livre não recebia a bola. Falta o acabamento. Toca, toca, domina, domina, mas na hora de você ter um desfecho mais inteligente, a coisa não fluía. Mas tem alguma coisa que precisa ser consertada. O Carlos Alberto me ajuda e a pergunta que eu quero fazer para ele é essa. Primeiro, o Cristiuma jogou contra o Fluminense. Há 3 jogos, 3 jogos. O Cristiuma marcou 5 gols do Fluminense. Hoje, para um time marcar 5 gols do Fluminense em 3 jogos, tem que ser um acontecimento fora a parte. O Cristiuma fez 5 gols do Fluminense. O Nova Iguaçu fez 3 ontem. Tudo bem, mas o time reserva, o décimo time do Fluminense. 5 gols o Cristiuma marcou, mas tomou 7. O Cristiuma fez 4 gols do Bruce. 8. Deu, agora nesse jogo. Mas fez, tomou 4. O Cristiuma fez 2 gols no Altos do Piauí, mas tomou 2. O Cristiuma fez... Então não tem jeito, está errado. Por exemplo, não tem uma tua época. Tu não podia para dentro da área marcar, né? No escanteio. Alguém determinava o jogo. O Carlos Alberto fica na sobra, certo? Agora, como é que nós vamos para dentro da área com o Ricardinho? Com o Dodi, certo? E com o Caio Rangel. Não tem jeito. Então, o que eu recebi, uma determinação do treinador, tu pega o rebote. O rebote, no caso. É isso? E marcaram quem? Não, ali toda pessoa que tem pouca estatura vai logo no rebote para chegar dali e dar sequência jogada. Isso já tem que ser determinação do treinador, olha só. Marca aqui, marca aqui. Observa quem está entrando para você que se vir não dá espaço, porque se dá espaço você vai vir em velocidade para a bola, naturalmente você vai ser mais rápido. O Cristiuma tem 3 elementos para interceptar a bola alta. Cruzamento, escanteio, aquelas faltas de mão na cúmula. Isso, isso. Tem 3 elementos, chaves. São 3 elementos. Os dois zagueiros e o goleiro. Esses são os 3 elementos que você tem que trabalhar. Os outros é rebote. É, o Barreto pode ajudar um pouco. O Barreto pode ajudar um pouco na primeira bola ou na outra bola. E se tivesse o centroavante alto lá, por exemplo, vamos supor, o Hélio Paraíba, poderia ajudar aqui atrás, mas não tem. São os 3 nomes, nem da frente tem jeito para ajudar. Mas aí fazer o que, melhor? Há? Fazer o que? Então tu tem que procurar. Na nominata próxima que está chegando aí, o Cristiuma tem que pensar nisso. Óbvio. Tu tem que aumentar essa turma da equipe. Vai para Joinville, se bater esse canteio. Se o goleiro não sair do gol, o Luiz ou o outro, a bola vai entrar. Não, o Luiz não vai jogar. Hã? O Luiz não vai jogar. Não, vai ser esse menino, como é o nome dele? O Hélio, o Hélio, o Hélio, se bater o canteio, ele não sair do gol, a bola vai entrar. Não adianta ele ficar lá debaixo do gol. Não adianta ele ficar lá. Não adianta ele ficar lá. Mas você está enxergando isso? Eu estou enxergando isso? Há muito tempo. A Gisele está enxergando? O Carlos Alberto do Rio está enxergando isso? Há muito tempo. E como é que os caras que estão dentro do campo não enxergam isso? Aí, onde é que está o treinador de goleiro? Ele tem que conversar com o goleiro dele. Olha, você orienta esse pessoal aí e abre o espaço para sair do gol. Ele tem que conversar com o treinador dele. E o David tem que exigir isso aí. Tem que exigir. E tem que parar com esse negócio do dois zagueiros e sair lá e querer empurrar o tempo para frente. Isso aqui é mais função de lateral. Porque o dois zagueiros não tem velocidade. Eles são duros de perna. Todos os dois. Todos os dois são duros de perna. Todos os quatro. Todos os quatro. Deixa eu agora interagir com o nosso público. Tem abraço aí para o Carlos Alberto. Deixa eu ler aqui que são vários recados. Realmente, nosso programa tem uma participação tremenda. O Antônio Martins de Brusque está participando. É o programa que tem mais participação ou é o segundo colocado? É o segundo porque tem gente que só vê o Bem Amigos, né? Ah, é? É. Só tem gente que só vê o Bem Amigos. O nosso é o campeão. Não tem? Não tem igual. Olha aqui, ó. O Alexandre Florentino Corrêa de Tubarão disse o seguinte. Ontem assistiu a um grande jogo entre Crisimo e Brusque, mas um jogo que mostrou novamente a deficiência da nossa defesa. Será que temos chance de conquistar alguma coisa esse ano se não reforçarmos a defesa? O Guilherme Luiz Pereira está participando. Igor Guise. Tigrão 2x1 em Joinville. Coloca meu nome. Mano que fez aniversário sábado. Dilton da Rosa Roldão. Um abraço. Boa noite. A saga do Crisimo é muito ruim. Félix Dalponte. Tinha que trazer o Rampinelli de volta. O Paulo Henrique está participando. A Juliana Vieira, do Bairro Centro. Quero participar do sorteio da camisa. A Rogério João Ricardo diz beijão, estamos assistindo, queremos participar do sorteio. E o Eduardo Baeço, Viola, do bairro São Luís, fala o seguinte. Boa noite, Gisele. Pergunta para o Coutinho se ele já ouviu falar do novo gerente. Nós já conversamos aqui sobre o novo gerente, o Gabriel Skinner. O gerente é o Emerson Meida. É o executivo de futebol. Executivo de futebol. É um jovem. Espero que ele venha fazer alguma coisa de bom por aqui. O Eduardo Baeço também fez outra pergunta, só um rapidinho aqui. Coutinho, você sabe qual o método de trabalho que o preparador do Tigre usa para treinamento, pois o Tigre morreu no segundo tempo? Gostaria de ouvir a sua opinião. Isso é discutível, porque eu fui preparador físico muitos anos, logicamente, lá no tempo do Olhômetro, o Carlos Alberto sabe disso, mas eles corriam. Agora é o seguinte, o Cristóvão rendeu muito bem fisicamente contra o Fluminense e contra o Avaí. Não, entregou os dois jogos, Coutinho. Como? O Avaí só se dependeu no final, estava morto em campo. Mas é porque o Cristóvão correu mais. Hã? Porque o Cristóvão correu mais. Não, mesmo estilo. E o Cristóvão correu mais com o Fluminense. É um absurdo. Então o que não podia ter é essa queda de rendimento nesse jogo. Não podia acontecer isso. Então o que se detecta? Para jogar contra o Fluminense, o Cristóvão parou 12 dias. Descansou 12 dias. Aí jogou Avaí e Fluminense, certo? E não tem mais folha para jogar contra o Brusque. Tem que parar mais 12 dias. Então o Avaí é bastante complicado, né? O Avaí ficou se defendendo. Ele fez o terceiro gol contra para ganhar o jogo. Ele segurou o 2x2 com a língua de fora contra o Avaí. Não, eu não vi isso aí. Eu vi o Cristóvão correu muito bem. Ele morreu no primeiro tempo e morreu no segundo tempo. Eu vi uma coisa, eu vi outra. Mas eu quero mandar um abraço para não esquecer. Para o Zata, né? É o amigo Zata. Eu vi o Sandro e vai logo, logo, como você está no time de novo. E o Carlos Alberto está lá, né? O hotel Zata. O hotel cheiaço, né? O pessoal tomando um espalhão ali na frente. Eu queria até mandar um abraço para o Zata mesmo, porque todas as vezes que eu venho aqui não se trata muito bem. Deixa os garotos à vontade. Então, abraço ao Zata. Legal. Olha aqui, ó. O Valmir da Minumbiã. Conta o Rampnelli que tu colocou aí, que o Coutinho não respondeu. Houve uma tentativa, uma aproximação bicuda. Ele falou aqui, né? O Rampnelli não gostou e o Rampnelli esquece que não é mais. Por enquanto, não. Agora, aqui é preciso alguém... Mas ele tinha deixado um paletre aberto, que para o Nacional ele podia voltar. Não, o Rampnelli está doido para trabalhar. E ele tem condições de fazer. Para ajudar. E ele não quer ser bem. Agora, o que está faltando aí, vai ter agora uma reunião no fim do ano para a mudança do Conselho Deliberativo, é através do Conselho que nós temos que mudar. O Conselho tem que ser ativo. O Renato, possivelmente, vai ser substituído, vai aparecer uma candidatura e esse Conselho tem que chamar a parte executiva e conversar. Nós temos que tirar do Conselho Deliberativo algumas pessoas para ajudar. Não é possível ficar desse jeito. Não é possível. Ó, o Valmir da Minha União, Tigre Perdendo Projec, dá adeus à catarinense. Olá, amigos. Grande abraço a todos aí. Carlos Alberto era boleiro. Bons tempos. Um abraço especial. Mas não mandou aqui a assinatura desse recado. Ele quer perguntar sobre o Juan. Como é que vai ficar a situação dele? Vocês sabem de algo? O Juan? Nada. O Juan está lá no Rio, né? É, o que a gente sabe é que o Juan e o seu empresário, eles procuraram o Cristina, o do Cristina lá esteve. O presidente acertadamente, na minha opinião, não quis conversar com ele lá. Eu achei que já me deu a fala, adigiu corretamente. Quer conversar comigo? É lá em Cristina. Vai, Cristina. Tá certo. Aqui não tem conversa. Eu não aceito uma. Eu aceito uma. Ele conversou com o Juan. O Juan conversou com o Emerson Almeida. E quando eles queriam conversar com o presidente, eles não. Então, corretamente, presidente. Parabéns. Então, vem conversar comigo lá em Cristina. Então, ele não veio. Agora, o Juan, o que ele está fazendo? É que ele esqueceu que o carregal acabou. É, o que aconteceu com o menino do Carlos Alberto, o Jefferson, o empresário. Mas o menino do Carlos Alberto está recebendo. O Jefferson está recebendo. E o Juan está recebendo de quem? Não sei. De empresário. De empresário igual a Cotinho. Mas não é um abandono de trabalho isso? Mas não é, mas é o que ele quer. Ele quer isso. O Cristina determina o abandono de trabalho, rompe o contrato e libera ele. Ele fica ali. Então, o Cristina não vai fazer isso. O Cristina vai suspender o contrato. Já deve ter subido, né? Não fez ainda, não. Já fez ainda. Não fez ainda. Não pode estar pagando ele, né? Não fez ainda, não. Eu não acredito. Não fez. O Cristina tem que suspender o contrato na justiça. Se houver uma reintegração, prorroga o contrato. Certo? E empresta para alguém aí e manda jogar. Agora, antes de mais nada, é preciso que se diga, quando eu falo que é preciso uma ação do Conselho, o Dafarra está perdido. Ele não tem ninguém que auxilia. Ele está perdendo o jogador. Ezequiel perdeu, perdeu mais um, perdeu mais um. Por isso que vem esse executivo. Não, essa é essa. Perdeu o Jefferson. Essa é o Lucas aí. Perdeu o Juan. E vai perder mais gente. Não tem ninguém lá para auxiliar ele. É por isso que vem esse executivo. Mas como não tem? Não tem lá ação. Antônio Sérgio de Paraná não está lá? Mas não trabalha nessa área. Mas como trabalha onde? Não sei. Por que? Na grama? Setor de grama? Ele sabe. Ele sabe. Olha a experiência que eu tenho. Antônio Sérgio de Paraná não tinha que dizer para o cara aquilo. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Pega o contrato, está errado o contrato, tira essa cláusula aqui. Agora, esse menino, o meu... O Ante aí, o Lucas. Olha, eu me empolguei com esse jogador. É um jogador grande, um cara tecnicamente bom jogador. Nem era primeiro, né? Era mais para segundo, para sair, para jogar, né? Agora, o cara está no Grêmio. Mas que moleza é essa? Na zero hora, estava ele com a camisa do Grêmio, assinou com o Grêmio. Mas não é possível, não é possível. O Criciúma tem que explicar. O Criciúma não precisa explicar, né? Porque o jogador é do presidente, né? Não é do Criciúma. Bom, o Júnior do Joinville, ele disse o seguinte... Derra boa, derra boa. O Criciúma tem que vir aqui ganhar do Jack, pois a imprensa do Joinville, ele cita uma rádio, diz que está tirando o maior sarro do Criciúma, dando como favas contadas. O Criciúma tem que ganhar esse jogo, pois o time do Jack é muito ruim, um dos piores dos últimos tempos. Obrigado. E abraço a todos. Sem o Rangel, sem o Bruno Rangel. Eu acho interessante esse mito. Sem o cara Rangel e o Barreto, só se o... O Barreto vai jogar. Mas sem o cara Rangel, só se fizer milagre. Só se fizer milagre. O pessoal do Joinville tirando sarro? É. Mas que bárbaro, né? Eles vão jogar com o Voto Poranguense, na Série C. Como ele vai tirar sarro, o Criciúma? Amanhã o Joinville joga com o Cruzeiro. Joga o time reserva, time C. O quê? Com o Cruzeiro. Qual é o time? Não, o Criciúma vai jogar com o time reserva, mas o Cruzeiro. Não, não. O time do Joinville? Claro. O Fábio Santos vai jogar quinta com o Criciúma. Então, ele está praticamente fora da primeira liga. O que aconteceu com o Pimentinha, que não estava sendo relacionado nos últimos jogos? Pimentinha entrou nessa operação carne fraca aí. E aí tinha pimenta, muita pimenta, diabo de uma carne aí. Eles tiraram o pimenta. Boa noite. Sabe alguma informação... Entrou na operação da carne. Você sabe alguma informação sobre o volante mineiro, o atacante João Paulo, se estão negociando com o Tigre? Lembrando que João Paulo é artilheiro do Galchão. Abraço, coloco meu nome no sorteio. Leandro Isidoro, do bairro São José. É impressionante esse pitbull nosso. Ele prometeu... Renovou o contrato, sumiu. Mas o melhor... Ah, os dois estão no Lava Burgo, né? É, são. Mas eu vou em defesa dele. Não, não tem defesa. Eu vou em defesa. Vamos supor, nós estamos aqui há 20 anos, nesse programa, quase 20. Ali aparece 18, mas é 20. Entende? É, é mesmo. Tu aí e eu aqui. Não está dando certo? Não sei, às vezes... 20 anos. Por quê? Por quê? Casal 20? Casal 20? Casal 20! Por que que elas não mudam? Casal 20, deu ideia. Se está certo, tu aí, a Gisele aqui, eu aqui e o convidado ali. Certo? Para quê? Então, por que mexer no pitbull, que estava bem, jogando para o lado? Certo? O pitbull estava muito bem. Quem estava mal era o Jamie. Exatamente. Aí tiraram o pitbull daqui, que estava rendendo, e botaram o pitbull para lá. Aí ficou um buraco aqui e o outro lá. Gente, mas também quero falar. Mais um. O buraco do pitbull, o Bruno Rangel tapou bem. Entende? Não, falta um. Não, o Bruno... Jogava Caio Rangel, Jamie e pitbull. Pela esquerda, o pitbull passou a jogar o Rangel. Só que eu acho que o Rangel, que está demonstrado isso, ele é muito mais meia do que atacante. Mas é um bom jogo. Intervalo, intervalo. Muito mais meia do que atacante. Tu conhecia esse jogador, né? Bom jogo. Toda a linha de caminhões Volkswagen, man, agora com condições especiais, 3 anos de garantia e IPVA 2017, grátis. Chegou a hora de você ter um caminhão Volkswagen ou manzar quilômetro. Passe já na RF Sul, sua concessionária autorizada, Volkswagen, man, caminhões e ônibus. Na Vila Nova, BR-101 e Sara Telefone, 3468-7600. Estante só, não saia daí. Ser sócio do Criciúma não é uma opção. É seu coração, seu sentimento que fala mais alto e você sabe da sua importância para o time. A sua participação é fundamental na nossa história. É você que faz o Criciúma, ser um vencedor e que contribui para manter uma estrutura de um clube gigante. Que investe em jovens atletas, em ações sociais e no futuro do maior orgulho de nossa região. Não é por opção, não é pela razão. Sócio pelo coração. MetalGraf, uma empresa especializada na gravação em chapas de metais nobres em alto e baixo relevo. Nosso produto é de alta qualidade, resultando brilho e durabilidade. Além da garantia do melhor serviço, temos como diferencial o rápido atendimento. MetalGraf é a sua solução em comunicação visual em metais nobres. Acesse metalgraf.com.br e conheça a nossa linha de produtos diferenciados. MetalGraf Criciúma, fone 3437-6118. Produtos feitos para durar. No ponto das tintas, você encontra as melhores marcas, preços e condições super especiais. O ponto das tintas trabalha com aplicação de grafiatos, massas em geral, texturas de parede e tudo de tintas imobiliárias. Ponto das tintas ao lado da rodoviária, telefone 3437-0191. Seu Pedro João participa aqui e fala também da zaga. Eu quero dizer que a zaga do Criciúma é a pior zaga do Brasil. Não temos centroavante. Desde o ano passado, os dois goleiros são muito fracos. É a opinião do seu Pedro João, que interage conosco através do nosso telefone 3437-9767. Seu Pedro. Seu Pedro. Hã? Seu Pedro João Bergman. Seu Pedro João Bergman. Mas ele me atacou essa semana? Como é que é? Não deixa mais eu reclamar? Ah, não é? Porque semana passada a gente ficou sem telefone. Hoje a gente está com telefone, estamos com WhatsApp também. Ele disse que ia entrar na justiça. Seu Pedro é sócio nosso aqui. É, ele disse que ia entrar na justiça. Ele está todo o tempo conosco. Ele quer reclamar. Mas, melhor, eu estou vendo assim, na minha cabeça, que essa demora para contratar um jogador, por exemplo. Um jogador. Esse dia eu vi uma reportagem no jornal aí, que dizia assim, o Criciúma arrecada 520 mil e gasta 600 cenas. Aí, dois vizinhos meus lá, está vendo? Vocês querem o quê? Que o cara ponha 130 mil reais por mês, como assim? Meu Deus do céu, mas como? O Criciúma ganhou, até o último jogo contra o Fluminense, o Criciúma ganhou 3.860.000 reais. Divididos por dois meses e 15 dias, quanto é que dá isso? Dá 1.300.000, por três meses. Dá 1.300.000, quase 1.300.000 por mês. Então, não é 520 Criciúma arrecada. O Criciúma ganhou 1.300.000 por mês. Vai entrar mais 500 mil reais agora, no mês, que são 5.200, da Série B, a partir de maio. Então, o Criciúma vai ter mais ou menos um equilíbrio, tende a conquistar mais receita em patrocínios. Não dá tempo para tanto, mas eu acho que o que está ocorrendo com o Criciúma não é a teoria do machismo. Pode ser até uma verdade. O Criciúma está gastando muito com certas coisas e deixando de aplicar no mais importante. Pode ter um gasto de necessidade. Por exemplo, a vida desse rapaz que é amigo do David, suponho que seja da relação do David, está matando a chance de contratar um jogador. Mas já veio outro. E seria muito mais importante trazer um jogador do que um executivo de fora. Mas já veio outro. Porque a experiência do executivo de fora, nós estamos há 5 anos tomando feio. Mas já veio outro amigo também. Veio mais... O Criciúma tem dois analistas de desempenho. Eu não sei pra que isso. Já veio mais um também. Amigo do rei. Então é o seguinte, é preciso equilíbrio nas ações. Eu concordo contigo. Deve estar gastando dinheiro. Deve estar gastando dinheiro. Deve estar gastando dinheiro. Vamos trazer dois. Certo? Eu, se fosse trazer hoje dois jogadores, eu traria um zagueiro e um volante. E tem coisas também para sentar. Agora, o Morel vai ficar? Tem coisas. O Morel vai embora. Possivelmente. Vai embora. Então nós quebramos. O grande amigo do Uvafara, o empresário da Tronópolis, vai levar ele embora. Bom, olha aqui. E ele é amicíssimo. Ele é amicíssimo mesmo. Ele é amicíssimo. Eles fazem um... Entende? Inclusive, eles manipulam, manipulam não, monitoram todo o trabalho de imprensa em Grishuma, rádio, televisão, principalmente rádio. Tudo, qualquer coisinha, processo, processo, processo. Faz parte desse grupo aí. Isso é um negócio vergonhoso, né? Eles pensam que alguém é bobo de Grishuma aí. Isso é um negócio vergonhoso. E quem comanda isso é o Tafarra. Por isso que eu sou faca, garfo e espeto contra ele. Agora, Gerevaldo, vou dizer um negócio. Tu tem que levar o Guaraião para lá e vai levar o Elio para aí para junto. Está vindo? Só vai se for junto. Agora, o Maranhão, eu acho que ele acordou numa hora melhor ali. Tem jogador que tem sorte também, né? Sorte e qualidade, né? Porque o que ele fazia no Guaraião de Palhoça, ele voltou a fazer aqui agora. Chutar, chutar e chutar e com isso, gols, né? Não, mas tu entendeu bem. É fácil de entender. Cresce o Bruno Rangel, que vem jogar mais atrás. Caio Rangel. Está certo? Caio Rangel. Libera o Maranhão. O Maranhão vai fazer aquilo que ele sabe fazer. Sustentação. Ele estava sozinho. Ele vai fazer aquilo que ele só sabe fazer e chutar. Se tu tirar os gols que ele fez, ele é o pior dos 28. Agora é o seguinte. Eu também acho que ele melhorou quando ele começou a imitar o Cristiano Ronaldo. Aquela comemoração. Olha aqui, Neiri Euclides, do bairro Tereza, Cristina, um abraço, Neuri, forte abraço a todos. Olá, boa noite, Gisele e Coutinho Minholli. Gostaria de concorrer à camisa. A Isabel Cristina Rodrigues, também do bairro São José. Hoje a gente está dominando o bairro São José. Hoje é dia de São José, né? Padroeira de São José. Hoje é dia da felicidade. Da felicidade também. Boa noite. O que é a felicidade? A felicidade... O que é a felicidade? É paz de espírito. Paz de espírito. Não só. Mais nada. Como diz o Mário Quintana, felicidade não é correr atrás das borboletas. É cuidar muito bem do jardim para que elas venham até você. Venham até você. Boa. Marcos Prez, participa. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Boa noite, muito bom o debate. Esse barbentão eu não sei não, hein? Eu quero participar do sorteio. O Cristina vai a Joinville e finalmente vai ganhar o Marcos Prez. O William de Laguna. E pode ganhar, sim. Um abraço a todos. Claro que sim. Olá, eu gostaria de participar do sorteio. Parabéns pelo programa. Luciana Medeiros, do bairro Maria Cel. Não estou dizendo, não estou entendendo. Pode ganhar o quê? Joinville. Pode ganhar. É que eu estou lendo rápido. Pode ganhar. É muito recado. Você acha que não, Melhoria? Você acha que não? Não. Isso é muito bom vocês falarem isso, porque é assim que o David pensa, entende? O nosso treinador pensa assim. Mas podia ganhar no Havaí. Hã? Quem era o favorito? Havaí ou Cristina? Havaí. Havaí. Então. Não, mas está certo. Porque o David joga para ganhar. Não tem nada daquele negócio de fechar meio que o David joga para ganhar. Só que agora ele já perdeu alguns valores importantes, né? Agora ele... Tem um pessoal da frente saindo... Qual é a sugestão que tu dá quando tinha na ausência do Rangel? Do Rangel? Porque, por exemplo, no jogo contra o Renault, contra o Brusque, eu achei que as mudanças... Eu colocaria... O outro menino, o David, ajudava o David? Sim, mas eu... Na ausência dele, eu colocaria o Carlos Eduardo. Carlos Eduardo? Isso. E empurra o Dodi para frente. Tem recado, sim. E manda o Dodi correr. Ah, o Dodi está parado. Pois é, mas então... Mas é o que falta melhor ali. É o que falta. O Cristina perdeu o jogador. O Dodi está morto. O Cristina... Então, se você jogar com o Barreto e o Carlos Eduardo, o Carlos Eduardo é um jogador que tem qualidade. Certo? É. E empurra o Dodi para jogar com o Maranhão, você mais ou menos que dá uma... Chega próximo. Próximo não. Perto do que poderia fazer o Carlos Eduardo. Eu vou dizer uma coisa. Eu acho que o Dodi está de má vontade. O Dodi está sem ambiente no Cristina. Ele está encrencado com alguém. Ou com o presidente, ou com o filho do presidente. Com o David não, porque o David tem aguentado a jogar no mal. Mas o Dodi está na esquerda de alguém. É um passarinho falante. Isso tem reflexo. Um passarinho falante. Um passarinho falante. De cabelo branco e disse que alguém da diretoria, só tem dois, diz assim, vende, vende, vende logo. Vende logo. Está só incomodando. Bom, gente, nem Constante disse que o Pimentinha perdeu o sabor. O Carlos Moreira, parabéns ao programa. Jorge Sequela, já que vai perder por 1 a 0 para o Criciúma. O Matheus Zabelo manda o Pimenta e o Jamie para o Maranhão de volta, Coutinho. Juarez de Souza Jr. Manda o Juninho. Manda um abraço a todos, especialmente ao Coutinho e ao Mioli. Ele está no Paraná, né? Era o Paraná ou não? Ele assumiu o Paraná. O tipo de futsal. Carlos Alberto, e aí? Me diga o seguinte, Carlos Alberto, como é que funciona esse negócio? Traz guri, leva guri? É um negócio, tem contrato, tem segurança, perde guri como perdeu o Jefferson? Como é que funciona isso? Vem cá, vem cá, por favor. Levanta. É, vai aparecer. Quem é esse aqui? Esse aqui é o guri dele? É muito gurizinho, dando por aí. Eu, eu, eu. Olha só. É mais alto que tu? Parece na televisão. Ele tem 1,86, eu tenho 1,60. 1,86. Baixa, baixa, baixa. 1,86. Jogava aonde no Rio? No Rio Fluminense, na base Madurego, Fluminense, depois, cantou, saiu do Mesquita. Estava no Mesquita? É? Nacional. Mas tem contrato com o Mesquita ainda? Não, acabou o contrato, e ir para cá. E o Carlos Alberto assinou? Não, nada. É isso que tu faz, Carlos Alberto? A gente vai lá, por exemplo, o bonito tem qualidade, tu vai perder a oportunidade lá, traz para cá. Ou em algum outro lugar? Não, nós temos hoje um clube... Estava com 18 anos. E a tua posição? Meio campo. Ah, coitinho, meio campo, hein? Mas aberto, meio campo, tu sabe. Não precisa. Carlos Alberto, explica para ele como é que funciona isso. O que acontece, no Rio tem vários clubes. Então, tem jogadores que ficam, como o Carlos, ficam no Madureira, no Fluminense, e ficam um ano, ficam dois, ficam insatisfeitos. Pô, Carlinhos, tem uma força que eu levo para esse clube que eu tenho, dou uma olhada... Esse clube fica onde lá? Lá em Anchieta. 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 Perto de Edson Passos. Então, lá o presidente me deixa à vontade, eu pego os jogadores que vem para cá treinar comigo, dou aquela olhada e começo a fazer se tem condições. Aí começo a botar os clubes e ofereci alguns jogadores para o Criciúma e entrei em contato com o Sérgio, né, da categoria de base, e ficamos abordados que qualquer jogador que eles precisarem aqui, ligam para mim, eu dou uma olhada. O Gabriel está vindo para a base? Vim para a base. Tem 18, mas já fez contato profissional? Não, lá ele... O Mesquita. O Mesquita. Ele jogou, mas ele jogou como amador. Mas hoje, melhor, todos que tem 18 que estão aqui no Criciúma, por exemplo, todos são profissionales. A partir de 16 anos. A partir de 16. Que não tem como ficar assim sem profissional, não. Mas o que é meio de campo é esse? É meio de campo que chega e chuta, marca... É meio de ligação. Chega? É para chegar lá. Assim que nem o Maranhão. É isso aí. Entendeu? Então esse trabalho está sendo feito assim porque... Antigamente eu chegava e deixava o jogador aqui. Foi o que eu fiz muito para ele lá. Todo jogador que eu trouxer agora, Coutinho, é tudo comigo. Porque eu detesto esse negócio. É comigo. Porque fica uma coisa muito... Porque eu prefiro assim, jogador ficar aqui no Criciúma do que para um... Desculpa, para outro clube. Deixa que nós vamos falar para o Divatira ficar exigindo muito. Obrigada, boa sorte. Se não, mas já vai com o joelho machucado. Já vai. Porque o jogador... Continua. Porque o jogador chega aqui, não daqui a pouco chega um empresário que nem esse. Ah, nós vamos sair daqui para outro time. Então eu joguei seis anos, cinco anos aqui no Criciúma. Então eu gosto do Criciúma. Então eu prefiro que ele ganhe menos aqui, mas fique aqui. Porque daqui todo mundo sabe. Tem a própria cidade também, tem a segurança. É que tu conhece a casa, né? Eu conheço a casa, se diz alguma coisa. Esse empresário que está negociando aí, tu conhece a casa. Ele não quer nada com o Criciúma. Ele quer ver o dinheiro. Ele está tratando com o Griso, né? Quer dizer, isso aí é uma aproximação incrível. O que é negócio, né? Porque hoje em dia você traz um jogador para cá, qualquer coisa que aconteça aqui, Coutinho, olha só, vê isso para mim aí que eu não posso ir agora. As pessoas que eu conheço, que é que graças a Deus eu fiz várias amizades. Então qualquer problemazinha, Coutinho resolve, o Sarandia, o Griso, o Laguna, são todos amigos que a gente pode chegar e contar. Agora eu vou levar para um lugar que eu não conheço, então... Eu não sou contra esses camaradas que querem ganhar dinheiro. Eu sou contra ninguém que quer ganhar dinheiro. Entende? Mas indecentemente. Claro, lógico. Entende? Eu vi esse rapaz de Florianópolis que falou com isso. Ele andou telefonando lá para a difusora, para a nossa diretora lá, Carol, ameaçando o processo, um monte de coisa. Porque esse senhor aí de cabelo branco é mantido por cinco empresários do Ciclino só para derrubar o presidente Talfara. Quem que falou isso? São as coisas de idiotas, os camaradas... É gente que merece... Se eu pegar um cara desse de frente, tem que me segurar. Tem que me segurar porque eu vou apoiar. Mas foi por isso que você saiu da rádio, não? Não, não. Nada a ver. Mas eu sei que ele faz isso. E se mete a processar jornalista, radialista, né? Mas isso é porque a diretoria do Ciclino é fraca. E bem feito por Zafara agora. Ele vai perder o Maranhão porque confiou nesse sujeito. Ele botou o Maranhão aqui. E agora que o Maranhão está jogando, ele vai tirar daqui e vai levar para a Chapecó. Eu creio que vai acontecer o seguinte. O Maranhão vai embora. O Maranhão vai pedir uma quantia valorizada. E o Ciclino não vai pagar, ele vai para a Serie A. Lógico. O Wagner de agora não está participando. E o Juninho está no Rio Grande do Sul e não no Paraná. É no Rio Grande do Sul. Enganei. Vamos lá a participação aqui. Manda um abraço para o DNA Tricolor também. Gostaria de participar. O Alexander D'Agostin está participando aqui também conosco. Márcio Pacheco, do bairro Comerciário. Boa noite. Então temos que torcer para ninguém se sobressair para não ser vendido pelo presidente? É a pergunta dele, né? Solano Eusébio. A Zaga está lá por causa de empresários. Se não bater uma pitada de humildade no da Farra, ele deve não ajeitar a casa, trabalhar como presidente do Criciúma. Mas ele tem que fazer as duas partes, né? Não. Ele tem que trabalhar mais como presidente do Criciúma. Se ele não buscar socorro humildemente no conselho de dinheiro negativo, ele vai perder muito dinheiro do Criciúma. E o Criciúma vai perder muita coisa na mão dele. Mas eu digo que ele tem que agir das duas formas, porque eu acho que ele tem que pensar no clube. Ele é torcedor do Criciúma, é sócio do Criciúma, mas ele também tem que pensar no negócio dele, né? Senão ele quebra... Não, ele não vai pagar. Opa, quem é que vai pagar o conto? O Criciúma não vai pagar nada. O Criciúma não tem a responsabilidade de pagar um centavo por mês. Se a conta do Criciúma hoje é um milhão, quem tem que pagar é o Dalfar. Sim, sim. Os sócios contribuindo, o patrocínio, a televisão e tal. O Criciúma não entra com um centavo. Em compensação, quando ele sair, os jogadores são deles. Dele, todos. Bom, vamos ao sorteio, agradecer... Um garoto desse que vem pra cá, ganha o quê? Acertou o contrato com o Criciúma pra vir pro Júnior, ganha dois mil? Não sei, isso aí ainda não... Ah, não tem nada. Não, isso aí... O meu objetivo é trazer ele e ficar. Eu já fico super contente, porque eu sei que aqui... Tá, mas o teu trabalho, eu lembro daquenta. Aí tu és um empresário de seguridade, tu não vai ganhar nada? Não, aí tem. A gente faz um contrato, aí tem uma porcentagem, tem isso tudo. A gente senta pra conversar. Foi que nem foi com o Jefferson. O Jefferson tinha uma porcentagem em cima do... E depois acabou por quê? Porque deu no que deu, ele deixou o clube. A gente perdeu o Criciúma, perdeu também. Poxa vida, né? É, eu lembro que... Mas o Criciúma tem que dar uma olhada nisso aí, não. Perdeu o Ezequiel. Ah, o Ezequiel vai embora. Perdeu o Ezequiel. Perdeu agora o Luka, perdeu o Jefferson, perdeu o Ruan. O que é isso, gente? Tem que botar um fim nisso. É um senão de aberta grande, né? E o nosso conselho tá aí, nem liga, cara. Você não pode continuar assim. É, eu vejo assim, essa questão é uma questão do negócio. Ah, não tem negócio. O conselho não tem condição de meter nisso aí. Não, não tem. Não tem, porque o jogador não é nem do clube, velho. Esse Luka tem que... Eu não sei... Não, o Luka, o Daniel, ele joga no da Fara da Futebol Clube. Não, não, jogam. Hoje é da Fara da Futebol Clube. Mas a sigla é Cristiano do Esporte Clube. Agora, esse Luka, quem trouxe pra cá foi o Pelaipe. Certo? Foi o Pelaipe que levou. E não precisa ver como é que foi o contrato. Como é que foi feito. Porque você não pode pegar um guri daqui e levar pro Grêmio. Não existe. Você não pode pegar o Jefferson daqui e levar pro Rio Claro. Eu não sei que terminou o contrato. Vamos ao sorteio. O Pedro e o Paulo Canella mandam um abraço pra todo mundo. Aqui pro Milholli, pro Carlos Alberto, pro Coutinho, pra mim. Valeu, um abraço. Carlos Alberto, vai ficar por aqui mais um tempo? Devo ir embora quarta-feira. Quarta-feira? Muito obrigado por trazer o Gabriel. Nós vamos... Veio dois Gabriel do Rio, né? Veio o Gabriel pra um amigo do David e o Gabriel que tu trouxe, né? Vamos torcer pra ter o Gabriel dar certo aqui. Tudo bem, obrigado. Tem bastante gente hoje que participou. Por falar aí do Rio, né? O Milton Mendes assumiu hoje como técnico do Vasco, né? E quinta-feira tem jogo aí e o Brasil pode garantir acesso à Copa do Brasil. E o Cristiúma, o jogo do Cristiúma é de seis horas da tarde. É em Joinville. Quinta-feira. E às oito, o jogo do Cristiúma, o Brasil vai. E pra não esquecer, os juniores também do Cristiúma jogam a decisão do campeonato. Ah, sim. No domingo, três e meia. Contra a Chapecoense. Contra a Chapecoense. Contra a Chapecoense. Tá? Agora... Por falar em Chapecoense... Agora, olha só a divulgação isso aí, né? Ah, é. É, também. O cara tá aberto... O Cristiúma joga domingo aonde? Joga em casa. Ai, ai, ai. É preliminar, será? Preliminar. Oh, que bom, cara. Que bom, que bom. Valmir Rosso. Ganhou um kit. Valmir Rosa. Rosa e Rosa. Valmir Rosa ganhou um kit. Ganhou um kit colina. E agora a camisa de treino... Camisa de treino do Cristiúma. Vamos lá. Antônio Fidelis ganhou a camisa de treino. Parabéns. Volte sempre, Carlos Alberto. Obrigado. E bom retorno ao Rio. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado pela audiência. Obrigada. E até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau.